Olá, gente. Bom dia. Se vocês viram esse vídeo da manhã, boa tarde se for a tarde. Boa noite se for a noite. Gente, acabei de chegar na roça. Estou um pouco cansada. Estava lá põe um feijão seco. Estou põe aqui uns milhos. Olhem os machiches. Gente, tudo de bom. Acredito, tudo de bom isso aqui. Olha, feijão seco, né? Estava fazendo feijão seco porque eu tenho maduro já aqui no meu freezer, né? Bastante feijão maduro. Então, filapanha só os secos, né? Pra pôr ali no sol daqui a pouco. Para poder botar pra secar, pra guardar. Tá vendo, gente? Como é feijão agraúdo? Muito bom. Show de bola. Muito gratificante quando a gente vai para o nosso filho, né? Pegar os nossos legumes. Eu também menacei, gente. Mas eu menacei já partir, coloquei uns ali e dei ali umas para as galinhas. Tá bom? Vamos lá. Se inscreve no meu canal. Deixe seu like. Compartilhe. E compartilhe muito. Falou, galera. E compartilhe muito. E compartilhe muito. E compartilhe muito. E compartilhe muito. Obrigado.